O que é esse aperto no peito? Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar Eu sou o olhar que te encontra pelas ruas Um acorde que seduz a luz da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E seu enlouquecer será de tanto amar Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, explodir de emoção Um sentimento que arrasta multidões Canta caviões Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, explodir de emoção Um sentimento que arrasta multidões Canta caviões O que é esse aperto no peito? Invade a alma, não dá pra negar É a mais sublime inspiração do criador Que o sonho em suas mãos moldou É o amor, é o amor Eu quero viver romances proibidos Doce delírio que desperta os sentidos Quando dispara um insensato coração Se a alma eternizar Vai muito além da razão Quantos sentimentos me levam A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar Quantos sentimentos me levam A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar É, não existem fronteiras Nem mesmo barreiras vão nos separar Se a vida imita a arte Uma doce ilusão Vou mergulhar Eu sou O olhar que te encontra pelas ruas Um acorde que seduz a luz da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E se eu enlouquecer Será de tanto amar Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Explodir de emoção Um sentimento Que arrasta multidões Canta gaviões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Explodir de emoção Um sentimento Que arrasta multidões Canta gaviões O que é Esse aperto no peito Invade a alma Não dá pra negar Deixa eu te